Tô de volta em Almeida, na minha cara que eu sou bonito. Eu tô na Avenida Santa Catarina, bairro dos Estados. Essa farmácia aqui já foi assaltada pela décima vez na noite desta sexta-feira. E essa farmácia tem pouco mais de um ano de instalada nessa localidade. O detalhe é que desta vez os elementos foram mais violentos. Eles espancaram o caixa, levaram cerca de seis pacotes de fraldas. Certamente devem ter algum bebê em casa e R$ 250,00 em dinheiro aproximadamente. Geralmente eles costumam também levar sorvete. Desta vez não foi o caso. A verdade é que a polícia foi acionada e essa farmácia alcançou a incrível marca negativa de 10 assaltos. Muitos praticados não sabem se pelas mesmas pessoas, pelos mesmos bandidos que agiram durante essas dez vezes. Vamos abordar para ver se a gente encontra esses indivíduos, para poder colocar eles no lugar da cadeia. Foram dois homens de mortos? Foram dois de mortos, todos os dois armados. Chegaram os acapaceiros ou chegaram os acapaceiros? Os dois, a gente chegou a ver as imagens do circuito de TV e eles estavam todos de capacete. Todos os dois armados de revólver e de capacete. Isso aí dificulta a identificação, né, Sargento? É perfeito. Até porque eles usam desse artifício para não serem identificados. Do Bairro dos Estados, repórter Rubens Júnior. Na minha cara, Almeida. O bonitão, ao lado do Sargento Henrique, força tática para o caso de policia. O que é isso aí?